E agora está confirmado, o Senado aprovou de uma vez por todas a MP da Liberdade Econômica. Apenas retiraram o trabalho aos domingos, sendo assim o texto segue de maneira praticamente original para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir o que prevalece então no texto da MP da Liberdade Econômica. Prevalece a carteira de trabalho eletrônica. As carteiras de trabalho vão ser emitidas preferencialmente em meio eletrônico. E o documento vai ter como identificação única do empregado o número do CPF. Então a ideia da MP da Liberdade Econômica é informatizar para poder facilitar esse processo de contratação. Outra questão também é que os bancos poderão abrir aos sábados. A MP da Liberdade Econômica revoga uma lei de 1962 que extinguia o trabalho aos sábados em bancos. Com isso as agências podem abrir aos sábados. Isso aqui é bastante bom pessoal, porque muitas pessoas apenas podem resolver os problemas no sábado. Mas agora o banco que antes não abria vai poder passar a abrir. Outra coisa que vai mudar também com a MP da Liberdade Econômica é o fim de alvará para atividades de baixo risco. Vale dizer pessoal que atividades de baixo risco, como por exemplo, vamos supor, um sapateiro, uma pessoa que vende cachorro quente. Enfim, não mais vai precisar de alvará de funcionamento para suas atividades. Essa parte da MP da Liberdade Econômica visa facilitar o processo de abertura de empresas, para poder ter mais empresas para as pessoas trabalharem, por consequência mais empregos. Também a questão do fim do E-Social, que vai ajudar bastante, uma vez que o E-Social não serve para nada, só serve para atrasar a vida das empresas, gerando muita burocracia. E documentos digitais também, como por exemplo, registros públicos realizados em cartórios, podem ser escriturados, publicados e guardados de forma digital. Abandonando aquele monte de papel, aquelas coisas todas lá, sendo assim, modernizando e agilizando o processo aí. Bom pessoal, a MP da Liberdade Econômica vem com a ideia de desburocratizar, desregulamentar para incentivar o empreendedorismo, incentivar a economia e gerar empregos. Agora o texto vai praticamente original para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Claro, apenas retirar o trabalho aos domingos. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse as suas opiniões sobre a MP da Liberdade Econômica. E não deixe de se inscrever aqui no canal, hein? Bem louco!